Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram E ainda estão assim, e vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado e tudo porquê Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios De palavras vãs, que doce ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não, sai da escuridão Há um novo dia, nova amanhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmã Parece sonho mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde passei via muito Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhe mostre de novo o caminho Para um renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há um novo dia, nova amanhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmã Nunca é tarde não Sai da escuridão Há um novo dia, nova amanhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmã A mesma casa tem portas abertas